Olá, bom dia! Hoje é terça-feira e o nosso Tudo de Bom já está no ar, ao vivo aqui pela TV Ponta Verde, que você já sabe, né? É uma emissora do sistema Opinião de Comunicação e somos o maior sistema do Nordeste. Já foi lá no nosso Instagram, já deixou o seu recadinho? Corre lá, arroba TudoDeBão, underline AL, deixa a sua mensagem que eu vou ler aqui ao longo do programa. Mas agora, você gosta de... Antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar quem está aqui comigo, depois eu chamo o VT, falar bom dia para ele, psicólogo Leonardo Naves, bom dia! Bom dia, Áurea, bom dia estar aqui com você. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é procrastinação. Acho que tem gente que nem sabe o que é, mas depois a gente vai aprender, porque você vai ensinar para a gente, né? Com certeza! Bom dia, Jennifer! Bom dia, bom dia novamente, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paralisia facial, não é isso? Isso! Então tá bom! Mas agora sim, você gosta de usar as redes sociais? Então confira essa matéria! Não faz muito tempo que compartilhar pelas redes sociais um estilo de vida saudável virou febre. O Instagram, principalmente, se tornou a ferramenta queridinha para quem gosta de compartilhar experiências, dificuldades, superações e até dar dicas de treinamento e alimentação. A Marcela Nogueira é uma dessas influenciadoras digitais que se destacam pelo estilo de vida saudável e que preza, sobretudo, a prática de atividade física para manter o corpo e a mente em dia. Há cinco meses, ela criou um Instagram específico para postar sua rotina de treinos e estimular amigos reais e virtuais. Como esse meu Instagram é voltado para treino, então geralmente eu mostro meus treinos, mostro mais a parte de abdominal, que foi esse meu foco, né? De um ano pra cá, eu foquei muito na definição abdominal. E aí, eu sempre estou mostrando minhas séries de abdominais, porque as pessoas me perguntam muito, me perguntam da minha alimentação. Então é basicamente isso que eu mostro no meu Instagram. A Marcela lançou um desafio para seus seguidores de mil abdominais por dia. Como eu fazia muito, a base é de mil, mil e duzentos abdominais, então as pessoas acham impossível. Como você faz mil abdominais? E aí, eu mostrei para as pessoas que todo mundo pode fazer. Eu comecei a chamar minhas amigas, a cada sexta-feira vinha uma amiga minha, só que isso foi crescendo, tomando uma proporção grande, que as minhas amigas queriam vir duas, três, quatro. E aí, foi através disso que eu comecei a fazer os aulões, né? Eu já estou no meu terceiro aulão e estou super feliz. Nem eu imaginava a tamanha proporção que está tomando. Mãe de dois filhos, ela prova que é possível, sim, ter um abdômen sarado. E por isso, incentiva seus seguidores. Mas sempre destacando a importância de buscar orientação profissional. A primeira coisa é a orientação, né? E cuidado com segurança, assim, essa coisa de copiar, colar. A gente tem que ter muito cuidado. Tem que fazer tudo sempre dentro do que lhe dar segurança e, principalmente, dentro do que o seu professor lhe orientou para especificidade do que você está precisando. O sucesso pelas redes sociais da Marcela acabou repercutindo de outras formas. Em parceria com a Academia de Natal, a Marcela começou a promover aulões de treinos. É para poder mostrar a essas pessoas que todo mundo consegue fazer os abdominais. É tranquilo. Mil é um número que assusta, mas é, assim, super tranquilo. É super dinâmico, são divididos em blocos, então, qualquer pessoa pode fazer. E é super divertido. Realmente, né? Todo mundo está compartilhando a sua vida, a sua rotina nas redes sociais. Agora, com relação aos abdominais, é bom ter uma fisioterapeuta aqui hoje. Não é todo mundo que pode fazer mil abdominais, né, Jennifer? Não, não. Nem todo mundo consegue realizar devido a algumas alterações posturais, principalmente na coluna. E desse enfraquecimento no abdômen, que é necessário ir gradativamente. Para chegar ao nível dela, você precisa ter uma regularidade de exercícios, né? Certo. Geralmente, eu acho que ela deve estar, cinco vezes por semana, deve estar fazendo lá na academia. Mas, logicamente, com profissional, orientação. E que outra coisa que, não comentaram aí na reportagem, mas é dentro do limite do corpo do aluno. Do aluno, né? Eu não posso pegar essa meta, porque eu vi na rede social que fulano faz mil abdominais. Então, eu vou fazer meu abdominais até morrer, mas eu tenho que chegar no número do fulano. Não é assim, né? Não, não, não. Porque cada um, ele tem um nível diferente. Então, assim, você tem que respeitar. Se o aluno não aguenta, não, então para. Descansa um pouco. Daqui a pouco, retorna novamente. Não adianta estar fazendo mil, mais mil, mais mil, porque você vai entrar em exaustão. E aí, levando para o psicológico, Leonardo, o que que acontece? As pessoas, quando veem as coisas na rede social de determinados ídolos, assim, vamos dizer, eles querem fazer igual, por quê? Para imitar, se quer se sentir igual, é? É a referência. E aí, eles buscam esses modelos para poderem se assemelhar. Então, eu vi uma reportagem, eu vi uma pessoa fazendo, tem um corpo perfeito, eu vou conseguir fazer a mesma coisa e vou obter os mesmos resultados. Só que existem vários fatores. Não é somente o abdominal, né? Não somente a atividade física, mas a própria alimentação, as próprias mudanças com o estilo de vida. Então, a referência na mídia é muito forte, né? São os modelos criados que são vendidos. Então, o cabelo perfeito, o corpo perfeito, a pele perfeita, enquanto, na verdade, nós somos seres imperfeitos e precisamos aceitar as condições da nossa natureza. E, mais importante, individuais, né? E individuais. Então, o modelo de um não significa que vai ser reproduzido para outros. Então, para uns pode ser mil abdominais, para outros pode ser bem menos. E o importante é aonde você quer chegar, qual é a sua meta de destino, né? Então, por isso, você precisa ter muito cuidado com essa questão das redes sociais, gente. Não adianta você estar ali o tempo todo só querendo imitar as suas referências, né? Você pode ver o que é legal, óbvio. A internet está aí para isso. Você pesquisar, ver um local e tal, mas não queira imitar ninguém que está na internet. Faça as suas coisas, entendeu? Então, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais tudo de bom. Então, não sai daí que eu estou te esperando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho